Muito mais legal do que sempre, né? Alô, me pegaram em flagrante. Tudo bem, gente? Tava fazendo nada. Tava fazendo nada, hein? Ó, estamos aqui, Parada Papã, no último bloco do Debate MTV. E eu ia fazer uma coisa, já não vou fazer, porque a Renata me contou uma coisa que eu acho que foi esfuziantemente elucitativa. Renata, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que vai coroar esse nosso programa. Não, a garota de programa, você falou que não é uma... Tem que mudar esse nome, é. Ela faz terapia, agora o que explica isso? A última coisa que a gente pensa em fazer é sexo. Porque o cliente, quando ele chega a procurar uma pessoa pra ficar um momento ali tranquilo, ele quer desabafar, ele quer... Carência mesmo. Ele quer descarregar aquela energia daquele dia, tumultuado daquela... Ele mesmo também não tá pensando muito em sexo. Olha que louco, isso é sensacional. Por isso que eu falo que a garota de programa tem que tirar esse nome da garota de programa. O governo tem que parar de dar as costas... Diplomar a psicóloga. Exatamente. É terapia de programa. Exatamente, a gente tem que ter um nome, terapeuta sexual. Ei mãe, vamos fazer um debate sobre isso? Eu acho muito bom a gente voltar aqui pra falar desse assunto. Sim, bagulho. O Ministério da Saúde podia tratar... O Ministério da Saúde é diferente. Vamos contratar várias psicólogas. Vamos revolucionar a psicóloga. Aí o Freud adoraria. Imagina só. Nossa, ele vai sair do túmulo depois desse. É verdade, é verdade, é verdade. A frase que eu mais escuto, quando o cara chega, pisa perto de mim, ele fala, pra você eu posso falar tudo. Ih, agora, só assim. Essa frase existe na boca de todos. Agora, Renata, Renata, você deve saber barbaridade. Sim, sim, sim. Que maravilha. Isso também de fetiches, fetiches e vestidos. Já broxaram com você? Ah, isso é normal, não é, o problema não sou eu. O problema é o caso. Eu posso dizer, hoje a sociedade cobra tanto, a pessoa se cobra tanto, que os homens estão ficando carecas e broxas. Até quando ele tá pagando. Isso foi uma coisa definitiva. Ele paga pra broxar, não tô entendendo. Amiga, ele não é que ele vai lá, ele não vai lá pra você. Ele pode broxar com tranquilidade, ele não tem obrigação de pôr em pau duro. Ele consegue terminar a noite com uma boa noite de sexo. Normalmente, eles não vão lá buscar só isso, você entendeu? Eu acho que isso daí é uma gotinha no meio de um oceano de coisas que passa dentro da mente dele e que ele quer transportar e que ele quer dividir aquilo com alguém sem ter a obrigação de receber um julgamento. Se ele fizer isso com a mulher, a mulher vai falar, como assim? Você tem tesão por isso? Viado! Quer o dedo na bunda? E assim, eu tô com o meu pé quebrado, engessado. Ai meu Deus do céu, o que você fez com o seu pé quebrado? Eu descobri um universo novo que eu nunca imaginei que existissem pessoas que têm fetiche por gesso. Ah, por isso que ela vive que tem quebrado. Eu não tenho problema nenhum com isso. O que a gente faz com o gesso? Eu não sei. Eu ainda não descobri. Eles te dizem gesso ou eles ficam com o gesso e levam o gesso pra cá? Não, na verdade eles têm alguma coisa tipo de querer te cuidar, de te dar carinho, saber que você tá dodói, então eles querem te cuidar. Não, não é. Isso é o ser humano, ele tem coisas dentro da mente da gente, que é uma fronteira que a gente ainda não descobriu. A gente sabe como funciona, male male, o nosso corpo físico, mas a nossa mente é um universo a parte. Sensacional, Renata. E as garotas hoje têm terapeuta mesmo. Palavras de sabedoria é isso, viu? É uma coisa a parte. A gente ainda vai fazer agora, eu quero só dizer que no nosso mural aqui, teve mais verdinhos que concordam que vira a cabeça do que discordam. Então vamos botar aqui o Jax, por exemplo, falou que concorda, né? O que faz os jogadores e outros perderem a cabeça é esse desejo de cada vez querer ter mais. Com isso se perde o respeito e os valores familiares. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha o seguinte, hein? Pra quem pode, telefona, diz que puta e boa noite.